E se o Vasco não tivesse caído, eu ia votar no Nenê. Magrelinho, pequenininho, cisquinho e quase vira herói. Não do tamanho de dinamite, roubaria de mundo por impossível. E você? Eu vou votar exatamente no Nenê, eu vou privilegiar o futebol carioca, porque mesmo no terreno infértil que ele estava, ainda assim ele conseguiu levar isso até o final, até a última... Terreno o quê? Infertil. Infertil. E conseguiu levar o torcedor, mas caindo até a última rodada, sem saber se ia cair ou não. E o ano foi maravilhoso porque você se consagrou também na terra da Bahia. E o ano foi maravilhoso também porque temos aqui o Edson Gonçalves. Não, que isso! Eu falei que mudaria o meu novo Anderson Gonçalves se o Vasco caísse! Se o Vasco não caísse! Ele não caiu! Vem aí, sorriso! Vem aí, sorriso! Não foi isso, Brasil!